Fique de Olho, por Eduardo Rocha Professor, existe a visão perfeita? Alguns autores utilizam essa estrutura tão bem formada, tão bem adaptada à natureza e nas várias espécies, às diferentes condições de ambiente para até contrapor a teoria da evolução, indicando que seria dificílimo que por meios randômicos, aleatorizados, seria uma combinação de moléculas, erros e acertos capaz de formar tecido biológico com essa capacidade ótica e a adequação por exemplo, nos mamíferos marinhos, nos peixes, as adversidades dos oceanos dos pássaros, a precisão visual para alçar os seus voos e fazer a sua caça e nos humanos, como já comentamos aqui, ser capaz de condições genéticas e ambientais favoráveis ter olhos capazes de passar até mais de 100 anos sem nenhuma dificuldade Dessa forma, o olho perfeito teria quase nenhum grau, uma enorme capacidade de reconhecer o campo de visão do discernimento para o amplo espectro de cores e uma profundidade visual capaz de reconhecer detalhes mesmo a grandes distâncias O olho ideal não existe Examinado com detalhes, todos nós temos algum tipo de limitação, algum tipo de variação da normalidade e dessa forma, um espectro de visão que na maioria dos indivíduos é capaz de satisfazer as múltiplas tarefas a qual nos dedicamos E a supervisão, ela realmente existe? Alguns indivíduos seriam capazes de enxergar mais e além? É possível encontrar no exame de indivíduos, quando exigimos um pouco mais, algumas situações em que a pessoa tem uma visão para cores mais sensível do que a média dos indivíduos Em algumas situações, uma discriminação para ver detalhes à distância maior do que a maioria das pessoas mas em geral, isso não extrapola, não vai muito além do que seria admissível E o que pode causar a degeneração da visão? Algumas vezes, já marcado por alguma questão genética Em outras, exposta a ambientes adversos, excesso de calor, excesso de luminosidade crônica outros agressores ambientais A destruição lenta e progressiva dos tecidos pode ocorrer de maneira a produzir uma doença As chamadas, então, doenças degenerativas O afilamento progressivo da córnea A opacificação lenta do cristalino E a perda das células sensíveis à luz na retina São chamadas doenças degenerativas A degeneração macular relacionada à idade, entre outras Algumas das doenças degenerativas Nós aprendemos, ao longo do século XX A tratar com enorme sucesso Isso vale para a opacidade da córnea E para a catarata, a opacidade do cristalino Porém, as doenças que corroem o nervo órtico Ou que degeneram a retina São difíceis de serem suplementadas Porque as células que ali estão São extremamente especializadas E exercem um papel complexo Dessa forma, a sua reposição Com a tecnologia que nós conhecemos hoje Ainda é muito difícil Então, para essas condições Muito do que se faz É tentar conter Ou pelo menos desacelerar A progressão dessas doenças Como, por exemplo, o glaucoma E a degeneração da mácula relacionada à idade É muito difícil reverter Com as tecnologias que nós temos hoje Numa próxima oportunidade Vamos conversar sobre o que a ciência tem feito Para que, quem sabe, no futuro Tenhamos maneiras, aí sim De corrigir os defeitos E de restaurar esses tecidos hoje Complexos e sofisticados Para o qual são necessários Tratamentos de reparação Eu sou Maju Petroni E nós acabamos de ouvir O professor Eduardo Rocha Da Faculdade de Medicina da USP Em Ribeirão Preto Fique de Olho Por Eduardo Rocha Fique de Olho Abertura Fique de Olho Fique de Olho Fique de Olho